Número 1, Rodóstomos. Pois é, galera, o peixinho aí muito querido, muito famoso também no aquarismo. E esse vídeo aí, acredito que vocês vão gostar bastante, porque são peixes para quem gosta de neon, né? O famoso tetraneon. Então, o Rodóstomo entra aí na lista como um excelente peixe. Eu diria que é um dos melhores, na minha opinião, para essa lista. Inclusive, vocês podem colocar junto com os neons, sem problema nenhum, tá? É um peixe muito bacana, super compatível também com os neões. Então, para quem gosta de neões, o Rodóstomos é um prato cheio, tá? E vive numa faixa de pH de 5.5 a 7.0. E a temperatura vai de 24 a 30 graus. E aquários recomendados pode ser a partir de 40 litros para mais, tá? Quanto maior, melhor. Sempre gosto de realçar isso para vocês, tá bom, galera? Gostam de aquários plantados, ou seja, coloquem bastante plantas, raízes, que é uma coisa que eles vão apreciar bastante. E se quiserem colocar tanino na água também, ótimo, melhor ainda. É um peixe que curte bastante esse tipo de aquário, tá? O tanino nada mais é que aquela coloração de chá, que na minha opinião é muito bonito. Número 2, Neon Inese. Outro peixe também, super legal. Para quem gosta de neões, o Tetracardinal, né? Com toda certeza vai gostar do Inese. Então, é um neon diferente, criado em cativeiro. Logo, ele é mais compatível com alguns pHs um pouco mais elevados. Pode viver tranquilamente aí até o 7.2, vai lá do 5.0 até mesmo ao 7.2. Tem pessoas que já conseguiram manter um pouco maior do que isso, até os 7.4. Então, não tem problema. Adaptando o animal muito bem, vocês conseguem ótimos resultados com Inese, tá? E é perfeito também para aquários plantados. A galera do plantado adora esse tipo de neon, tá? É um neon lindo demais, uma coloração sensacional, na minha opinião, tá? E pode colocar junto também com os neons tradicionais, que não tem problema, tá? Fiquem à vontade. Eu recomendo aquários a partir de 40 litros para um carduminho aí de 10 indivíduos, pelo menos. Mas, se puderem oferecer um espaço ainda maior, muito melhor, né, galera? Então, fica aí uma ótima sugestão também para vocês. É um pouco mais caro o Inese, tá? Se eu não me engano, aqui no Rio de Janeiro está na faixa de R$5,00 para R$6,00 cada um. Eu já vi a galera comentando em alguns vídeos passados que o Inese está até R$10,00, até um pouco mais, dependendo da cidade. Então, para quem já viu esse neon na cidade aí de onde vocês moram, pode comentar aqui o valor. Não tem problema nenhum, tá? Até para a gente fazer essa comparação de preços, para a gente entender como é que funciona, para ver se vale a pena do aquarista investir nesse peixe, se não vale a pena, para a gente fazer esse balanço de valores. Aqui no Rio de Janeiro está nessa faixa de R$5,00 a R$6,00 cada um deles, tá? Então, deixa aqui nos comentários quanto que está custando aí na cidade de vocês, valeu? Número 3, Neon Negro. Está aí mais um peixe também muito parecido com o Tetra Neon, porém ele tem uma coloração mais puxada para o preto, ao invés do vermelho com azul, né? Ele é mais ali para o preto com prata, que também é muito bonito, fica lindo demais em aquários plantados, tá? É um animal de cardume, então aquários aí de 40, 50 litros para 10 indivíduos, fica legal, fica muito bonito, com raízes, troncos, que é uma coisa que combina muito com tetras no geral. Então, fica aí uma sugestão muito interessante para vocês. Aqui no Rio de Janeiro tem bastante do Neon Negro, tem muito lá no Mundo dos Riscos, sempre tem. Então, para quem gosta, é do Rio de Janeiro, pode dar um pulinho lá, tá? Vocês vão encontrar neons negros lindos demais. E aí, na cidade de vocês, tem bastante também Neon Negro? Se tiver, pode deixar nos comentários. Se vocês nunca viram, também não tem problema, pode também deixar aqui nos comentários, tá? Eu sempre gosto de perguntar isso a vocês para a gente fazer um balanço, né? Para a gente ver como é que está a situação aí de peixes em cada região onde vocês moram, beleza? Número 4, Mato Grosso. O clássico do aquarismo, né, galera? Esse aí é das antigas. A galera iniciante adora o Mato Grosso, até mesmo aquaristas mais experientes gostam de colocar Mato Grosso em aquários de cardumes, né? Para quem gosta de neons, com certeza já teve Mato Grosso, está pensando em trazer Mato Grosso também para o aquário. É um peixe sensacional, tá? E pode viver junto com os neons também, que não tem problema. Os Mato Grosso vivem numa faixa de pH de 5.5 a 7.4. Alguns casos podem até passar um pouquinho. Tem relatos de aquaristas que conseguiram tirar Mato Grosso lindos, até reproduziram em pHs mais alcalinos. Então é um peixe facilmente adaptável, tá? E conseguiram Mato Grosso grandes também, bem bitelos, daqueles que dificilmente vocês encontram em lojas de aquarismo. E a temperatura vai de 20 a 30 graus. Esse acredito que tenha bastante na região onde vocês moram, né? É um clássico do aquarismo. Mas para quem vê com pouca frequência, também não tem problema. Deixa aqui nos comentários também. É um peixe muito bacana. Recomendo para iniciantes. É um peixe muito resistente. Eles só tem um probleminha às vezes, que é a questão comportamental deles. Que eles são um pouco temperamentais entre eles, tá? Então vira e mexe tem sempre um arranca-rabo de leve ali entre eles. Mas não passa muito disso, tá? E eu recomendo aquários aí a partir de 50 litros, tá? É um peixinho que cresce um pouco mais. Então eu recomendo aí 50 litros pelo menos para ter um carduminho de 10 indivíduos. Tá bom? Número 5. Coridora anã. Outro peixe também super dócil, muito legal para vocês terem aí. Para quem gosta de neons, com toda certeza vai adorar as coridoras anãs, tá? E pode viver junto também. Até porque vive no mesmo parâmetro, né? Pode estar ali no mesmo pH, girando em torno do ácido. Embora as coridoras anãs possam viver também em pHs mais para o alcalino. Então elas vivem ali numa faixa do 6.0 ao 7.5. Que a temperatura vai de 20 a 30 graus. E são peixes bem pequenininhos, tá? Como o próprio nome já diz. Coridora anã. E elas chegam aí aos seus 2 para 3 centímetros. Não passam muito disso. Então é um peixinho ótimo para vocês terem pequenos aquários, né? Aquários aí de 40 litros. Vocês conseguem ter aí um carduminho com tranquilidade de 5 a 10 indivíduos facilmente. Recomendo colocar com bastante plantas. Pois são peixinhos que amam plantas. Gostam de se embrenhar ali pelo meio do mato. E coloquem com peixes igualmente pacíficos. Pequenos também, tá? Então fica ótimo com alguns tetras. Pode colocar até com alguns ciclídeos anões. Como, por exemplo, o ramirese também. Combina super bem. Esses ciclídeos anões dificilmente vão implicar com as coridoras anãs, tá? Mas o mais recomendado mesmo são pequenos tetras. Para a galera que gosta daquele aquário pequeno, né? Aquele aquário mais da paz. Tá bom? E para quem gosta do peixe neon, eu vou deixar uma sugestão de vídeo. Na verdade, duas sugestões de vídeos aqui em cima, tá? É só clicar aqui do lado. São ótimas sugestões para quem gosta de neões. Então tem aí, por exemplo, erros que muitos aquaristas cometem com neões. E quais peixes vocês podem colocar junto com neões em um aquário comunitário. Tá bom, galera? Então, ó. Clica em um desses aí, hein? Clica logo porque o negócio vai começar a sumir. Aí vocês vão acabar perdendo. Vão dar mole. Então, ó. Tô metendo o pé. E vejo vocês nesses dois vídeos, hein? Valeu! E vejo vocês nesses dois vídeos.